Opa pessoal, bom dia! Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês mais uma novidade na loja, tá? É uma outra linha de produtos que nós temos agora pra acrescentar, né? Então a gente entrou agora na loja a linha de máquinas e equipamentos da Vulcan, tá pessoal? Então vou apresentar um pouquinho os produtos pra vocês. Então chegou pra gente roçadeira, roçadeira profissional, tá? Pra quem quer roçar mesmo o terreno ou mesmo pra quem trabalha com isso, tá? Produto realmente de qualidade, profissional mesmo, tá? Chegou pra gente também motosserra, tá? Se você precisar aí de fazer qualquer serviço aí, mesmo árvores mais grossas, precisou limpar o terreno, tirar a árvore, cortar toco, pra quem faz artesanato também com madeira rústica, motosserra também, a gasolina, ambos a gasolina, tá? Com muito potente o motor, aguenta bastante, trabalha várias horas por dia sem perder a potência, tá? Esse produto aqui é muito interessante, é um perfurador de solo, tá? Tá tudo encaixotado ainda, pessoal, porque acabou de chegar. A gente vai montar nos expositores e logo logo teremos mais um vídeo pra vocês, tá? Esse perfurador de solo, pessoal, é pra você fazer buraco pra mourão sem ter que usar aquela escavadeira manual, tá? Você ganha muito tempo com um produto desse, tá? O custo-benefício é excelente, durabilidade ótima e também a gasolina, tá? Não vai precisar de tomada, se você for trabalhar num lugar mais inacessível, onde não tiver energia elétrica, você consegue trabalhar com esse produto normalmente, tá? Além desse produto aqui, nós temos também o podador pra cerca-vivas, que é esse que tá aqui embaixo, tá? Então você consegue aí rapidamente fazer poda em cerca-viva, serve também pra uso doméstico, se você tiver algum arbusto pra podar, como também pra quem trabalha com jardinagem ou paisagismo, tá? Produto muito bom. Também a gasolina, muito resistente, de primeira linha. E pra fechar a linha nova de itens que chegou, nós temos o pulverizador de 20 litros da Vulcan, tá? Esse pulverizador tem um excelente custo, muito, muito baixo mesmo, tá? O custo dele. É o preço aí de que outras empresas vendem por esse mesmo preço, o pulverizador de 5 litros, a gente tá conseguindo passar o de 20 litros, tá? Muito bom esse produto. Então, pessoal, interessou em qualquer um desses itens? Aqui na descrição do vídeo vai ter já o link de alguns, que a gente já colocou na internet, outro nós vamos colocar agora no decorrer do dia. Se tiver qualquer dúvida ou quiser saber o orçamento de qualquer um deles, manda uma mensagem pra gente aqui no link, na descrição aqui no YouTube, tá? E detalhe, pessoal, qualquer um desses itens eu envio pra qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá? São produtos que estão exclusivamente no Mercado Livre, nós não temos na loja. Por que nós não temos na loja esse produto? Porque são produtos pesados e volumosos. Se o cliente, porventura, comprar uma máquina dessa, duas máquinas dessas e um kit de orquídeas, que é o forte da loja, nós teríamos um problema na embalagem, a orquídea acabaria ficando danificada, tá? Então isso daqui tá centralizado no Mercado Livre, tá? Então, interessou? Acesse aqui os comentários do vídeo, deixa lá sua mensagem que a gente entra em contato contigo. Tá ok, pessoal? Obrigado e até logo!